Bom dia a todos, eu sou o Hélio Patrick, franqueado da morga aqui em Jatai. Estamos hoje aqui na Lavoura, na fazenda Santo Antônio do Rio Doce. Fica aqui nas proximidades da usina Raiz, aqui na propriedade do Sr. Sérgio Ribas. Estamos aqui com o consultor de vendas da Integra, o Jair Barrac. Avaliando o 30A37PW, da morga sementes. Jair, você que acompanhou melhor essa área aqui, o que você tem para falar para a gente aí dessa lavoura, desse híbrido? O que você está avaliando para essa área? Agronomicamente, essa lavoura aqui é perfeita, né? Você vê as espigas tão secas, o pé ainda está verde, ainda está transformando em produção, enchendo o grão para ficar pesado e com a ponta da espiga bem cheia. E essa lavoura foi plantada, nós fizemos fechamento aqui, ela terminou o plantio dela no dia 2 do 3, 2 de março. Então, é um híbrido ideal para essa época de plantio, por ele ser muito rápido, né? Hoje ele está com 120 dias de plantagem e já está totalmente pronto, né? Agora é só perder água e mais nada. Então, espigamento perfeito, está excelente esse híbrido. E todas as lavouras que eu fechei com ele, não só aqui no Sérgio, mas onde nós fechamos as áreas com ele, estão nesse padrão aqui, está espetacular esse produto. É isso aí, pessoal. Então, esse é o pentacampeão de vendas do Brasil, é o 30A37 na versão Power Core. Morgan Sementes, invista na eficiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.